Muitíssimo obrigado Então, nós vamos tocar agora uma música nova Que vai sair no nosso próximo disco Eba, chama assim, eu só posso dizer Eba, chama assim, eu só posso dizer Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Eba, chama assim, eu só posso dizer Eba, chama assim, eu só posso dizer Eba, chama assim, eu só posso dizer Eu só fico bem ao seu lado Eu não tenho conta de mim E eu não consigo dormir Sem ser o Brasil dizer Eu só fico bem ao seu lado Eu não tenho conta de mim Eu não consigo dormir Cada um de nós tem enorme respeito E após todo esse tempo Estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Contra o que quisemos Sempre teve efeito Mas sobra É o Quando a terra aguarda Protagem as flores Seus espinhos Preferem os cactos Que a solidão Da noite ao seu O ansia Mas eu só posso dizer Eu só fico bem ao seu lado Eu não sentei quanto alguém Mas eu consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Eu só fico bem Eu só fico bem ao seu lado Eu não sentei quanto alguém Mas eu só posso dizer Eu só fico bem ao seu lado Eu não sentei quanto alguém Mas eu só fico bem ao seu lado Eu não sentei quanto alguém Mas eu só fico bem ao seu lado